Tch, 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 tch. E aí, garotinhas? O que é isso aí? Tá vendendo boneco agora, é? Esses dois tão namorando, não tão? Tão. Esse daqui tá só olhando. Sim. Ou seja... Segurando vela. Tô vendendo vela, propaganda e roupa do negócio. E aí? Pelo jeito, eu tô vendo um pouquinho vela. Acabou, vendeu muito, foi? Eu tava lá gritando, ó vela, ó vela. Tem vela pra aniversário de vida, de morte, de velório, de despacho. Pra trazer o amor de volta, tem pra tudo. E aí? Olha a mulher, meu. Essa vela é aquela vela que acende, é meu filho. E tu? Não, meu filho, você tem que acender ela, que ela não sabe acender sozinha, não. Tu vai ignorando. O que é assim? Pergunta besteira, leva rastreira. Pro telefone. Sãozinha, sãozinha. Nossa irmã. É o quê, velha? Sim, xolinha, já tá no ponto. Tudo no ponto, tudo preparada. O homem chegou? Tá chegando, tá chegando lá. Ok, tamo indo pra ir pros jardins, partiu. Jardins, partiu. Não cagou, vai sem cagar mesmo. Bora, 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 bora. E acorde que é concurso. Bora, leva aqui agora. Bora. Bora, Clêssio. Valeu, meu Deus. O que foi, Clêssio? Valeu, meu Deus. É o quê, velho? Não tá mexendo não, a porca, mano. O quê, velho? Não tá se mexendo, mano. Meu Deus, Clêssio. Jesus, será que eu dei laxante demais, por favor? Não, Clêssio, pelo amor de Deus, Clêssio. Pera aí que eu tenho uma solução. Graças a Deus, meu Deus. Eu vim pra salvar a vida de vocês, Jardins. Graças a Deus, você é o cara, velho. Se não é ele aqui. Tá aqui a solução. Uma vela? Uma vela pro velório da porca. Essa porca morreu. Não, pelo amor de Deus, meu Deus. Não, meu Deus. Eu vou mais dela. Não, Clêssio. Eu vou mais dela. Não, pelo amor de Deus. Volta. Se essa porca morrer, a vela vai correr. Jolinha, me perdoa pelas vezes que as pessoas me chamaram de filho de uma porca e eu fiquei com aquilo no peito achando que era coisa ruim, mas não. Oh, meu Deus. Eu vou ser filho da porca pro resto da minha vida. Volta. 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 De novo, Clêssio. E agora, cara? E agora? A gente vai ter que contar pra morrer uma coisa dessa do mundo. Eu não vou contar pra voinha, não, que eu não vou conseguir contar. Partiu o velório. Partiu, caceta. Meu Deus. Eu vou ser sincero. Eu não sei como é que ela vai reagir, cara. Porque isso aqui é tudo pra ela. Pois é, velho. Vamos ensaiar, cara? Ensaiar como? Eu faço a voinha, entendeu? E eu posso fazer o vadinho? Pode ser. Eu sou o vadinho. Que aí tu faz ela saindo lá de dentro. Eu vou voltar de volta. Igual a voinha sai. Tá bom. Eu vou ter que dizer pra voinha. Se eu disser pra voinha, nós vamos estar tudo... Cagado. Vovinha! 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 Que voinha? Disseram que a senhora gosta muito de bacon, né? Tô sabendo. Pode ser, meu filho. A boca morreu! Não! Unibum! Eu sei a Cholinha. Eu me sinto nua. Deus me defenda. Eu penso... Eu penso... Eu penso... Eu penso... Não dá certo, não, velho. É muita tortura pro nosso coração. Vamos fazer o seguinte, velho. Já morreu. Vamos pegar a vela, que é melhor. Acender a vela pra ela. Porque eu vou dizer... Vovinha sempre dizia que luz acesa, se não tiver defunto, volta pra buscar a gente. Ah, Mário, eu dormi livre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar a vela. A gente pega a vela e faz uma oração, velho. Entendeu? É, meu Deus. É impressão minha ou é ouvir minha voz? Cholinha. Cholinha, minha filha. Tá acordada, minha vizinha linda. Tá acordada comendo? Ah, meu Deus, que maravilha. Que coisa mais bonita. Que coisa mais bela. Que coisa bonita, fã, moça. Ah, minha bela adormecida. Ave, ave, ave marinho. Ave, ave, ave marinho. Ave, ave, ave marinho. Ai, porra. Ave, ave, ave marinho. Ave Maria, Clayson. Será que ela foi abduzida e virou zumbi? A porca zumbi? Ai, meninos, cadê a xolinha? O organizador já chegou. Cadê a xolinha? Eu não sei, se tu souber, me diz que eu vou pro outro lado. Cadê a Severina, mano, pra poder abrir a porta? Olha aí, Cleiton. Severina, velho. A porca zumbi pegou ela. Ela é a primeira vítima. Eu vou abrir a porta, mas eu quero xolinha. Vamos orar, vamos orar. É Milana Zona. Olá, meu querido, seja bem-vindo a nossa humilde residência. Eu me chamo Sãozinha e esse aqui é Aramela. É o concorrente ao prêmio. Muito prazer, mano. Prazer. Eu sou o Tibério Issa e estou ansiosíssimo pra conhecer a porquinha. Onde é que ela está? Tá matando todo mundo. Matando? Como assim? Ela está matando todo mundo. Inclusive, deixa eu apresentar pra você Rony Clayson e Rony Valdo. Eles são os Pets Sisters da xolinha. Ô, mano, mano, cadê a porquinha, hein, mano? Tá morta! Morta? Morta? Está morta. Ela está agora... Crossfit. Crossfit? Ela gosta... Olha! Carnaval, arerê, né? Carnaval? Olha aqui, baixou. Ela está andando, orando na igreja. E depois foi no shopping. Ela é muito chique, é muita comodidade. Filomena, vá buscar pra gente a porca, por favor. A porca? Busca que porca. A porca está lá dentro. Arrumar porca. Pelo jeito que vocês estão falando, nós temos uma estrela aqui. Essa porquinha merece a capa. Siverina! Ai, meu Deus do céu! O que é isso, gente? Sujei minha bruxinha nova. Ai, amiga. Painho me aperreando, procurando Siverina. Já rotei aqui essa casa todinha, o canto mais limpo do mundo. Olha, o canto está limpo, mas você está toda suja. Ai, meu Deus, vamos limpar aqui. Ai, chegou a gente. Ai, meu Deus! Eu sabia que ela ia voltar, cara. Olha aqui, quase te matou. Pensei que eu tinha te perdido, cara. A porca está voltando. Ela vai vir. Eu sabia que quando a gente matasse ela, ela ia voltar. Só matar cada um de vocês. Meu Deus do céu. O que é isso? Eu não achei a porca, procurei em todo canto. Nem a Siverina eu encontrei. Achou ali! Calma, Cléssimo. Calma, Cléssimo. Calma, Cléssimo. A Xolinha continua com pisão de vento. Meu Deus do céu. E é. E é um sono que Deus me livre. O que é que vocês deram pra ela? Vem cá. Vocês não deram o floral de Sãozinha pra Xolinha, não, né? O floral. O floral. O floral. Olha aqui. Vale, Abadinho. Nós trocamos remédio. Meu Deus do céu. Vale se a porca tomou o floral, quem foi que tomou o laxante? Dona Sãozinha. Dona Sãozinha. Eu ia ter que voltar com o cadastro, trabalhar com o negócio, me deixou lá, se tiver algum problema, eu... Esqueci. Ah, faz uma forcinha, mano. Ó, te dou uma luz. É. Como é o nome que os policiais dão àqueles bandidos quando prendem eles, aquele nomezinho? Meliante, né? Pronto. É, lembrei. Não posso trabalhar mais hoje, então. Mas por que, Siverina? O que é que tem a ver você não trabalhar hoje com meliante? É que eu preciso voltar ao banheiro pra que não meliante.